Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, pessoal, vim aqui compartilhar com você, né? Trazer as novidades que estão acontecendo aqui, né? Confesso que eu fiquei um pouco sumida. Por quê, pessoal? Não tinha novidade. A obra estava um pouquinho parada, porque o pedreiro estava com uma outra obra. Ele veio para fazer algumas coisas aqui em casa, só que ele não podia ficar 100%, né? É tanto, pessoal, que ainda nem terminou. E olha o que eu acabei de receber, pessoal. O meu sofá. Sério. Esse aqui é o meu novo sofá. Ele é maravilhoso, gente. Sério. Estou apaixonada por esse sofá. Ele coube aqui certinho nesse espaço. Aí eu vou mostrar para vocês, né? Cada detalhe desse sofá. Assim, ele veio com essas quatro capinhas, né? Quatro capinhas, não. Quatro almofadinhas são todas que vocês podem estar... Ó, que a gente pode estar tirando para poder lavar, né? Essa daqui também, pessoal, é solta. Aqui, ó. Também é solta, tá? Aí, pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui que ele tem também um diferencial. Ele não é um sofá retrátil, tá? Ele é um sofá cama. Isso, pessoal. Ele vira uma cama. Vou puxar aqui para vocês. Eu não sei como que está aparecendo aí no vídeo para vocês, né? Eu acho que está indo bem. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. É porque a iluminação daqui hoje... Gente, está um sol aqui no Rio de Janeiro. Nossa! É o inverno. Chegou. E o sol apareceu. Ó, tá vendo? Aí, o que eu faço? Puxa aqui, né? Normal. Puxa. Aí, vem aqui, ó. Puxa aqui para frente. Aí, deu estralinho, né? E, ó. Sério, pessoal. Ó. Vira uma cama. E o melhor... Olha o espaço que tem aqui ainda de circulação. Né? Bem bom, né? Aí, fica assim. Aí, eu vou, né? Vem com essa almofada solta. Coloco ela aqui atrás. E temos aqui um sofá retrátil, gigantesco. E, ó. Vou sentar aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho disso. Sério, muito bom, né? Aí, se quiser, ainda pode botar uma almofadinha aqui, ó. Olha onde foi. E olha o espaço que eu derrei, né? Tudo porque eu não tenho uma caixa atrás, né? Então, assim, sério, lindo. E, né? Como não bastasse, né? Como não bastasse isso tudo. Olha o que que ele tem. Ele tem uma surpresa que vocês vão falar. Realmente, Luciana, você sempre surpreendendo. E é verdade. Ó. Eu venho aqui, puxo. E olha o que temos aqui embaixo. Um baú, pessoal. Um baú. Sério, aqui é um baú. Que dá para guardar muita coisa, tá? Aqui dá para me guardar almofadinhas. Guarda-manta, né? Olha isso. Muito bem feito. Todo forradinho. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E fácil, tá vendo? Ele tanto abre o baú nessa posição, como ele também abre o baú quando o baú está... Quando o sofá está levantado. Vou abrir aqui para vocês. Aqui tem que ter um... Tem que puxar aqui no meio. Eu ainda estou aprendendo, né, pessoal? Porque, assim... Tanto tempo usando o sofá de retrato, né? Ó. Se por acaso ele tiver assim... Deixa eu tirar esse. Ó. Ele também abre o baú, tá vendo? Tem... E com muita facilidade. Eles têm dois pistões ali, ó. Muito bom. Aí fechou. Empurrou. E temos aqui, né? O... Nosso sofá maravilhoso. E as quatro... Capinhas de almofada lindas, maravilhosas. Lógico, né, pessoal? Porque, assim... É tudo numa cor neutra, né? Lógico que eu não vou abrir mão das minhas capinhas de almofada coloridas. Elas vão se mesclar com essas. E essas aqui... Eu vou usar. Mas eu não vou usar todas. Eu vou estar usando uma ou duas. E sim... Eu vou mandar fazer uma capa para esse sofá. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu vou virar a câmera para vocês verem com mais riqueza de detalhes. A cor desse sofá. O trabalhado dele, ele é tudo em linha. Mas... Como sempre tem um mais. Vocês vão saber agora. O que aconteceu. Aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou triste. Eu estou feliz. Mas... Eu poderia estar muito mais feliz. Mas é assim mesmo, né? Sempre tem alguma coisa para... Não ser 100%, né? Ele está aí maravilhoso. Mas, infelizmente... Já adiantando. Nós vamos ter que devolver esse sofá. Mas calma, gente. Ele vai ficar aqui até o próximo chegar. Mas você vai entender por quê. Agora que eu vou falar para vocês. Ai, meu povo. Olha esse sofá, gente. Que lindo. Ele, para quem quiser saber o tamanho dele, tá? Ele é 1,80m de comprimento. E de profundidade... Eu vou pegar uma fita e já falo para vocês. E como vocês viram aí, né? Olha o trabalhado dele. Vou chegar bem pertinho para vocês verem. Olha. Lindo, lindo, lindo. Olha. Bem acabadinho, sabe? Olha o braço bem fininho. Vou puxar aqui novamente para vocês verem de pertinho. Como que é aquela parte lá do baú, né? É assim, gente. É novidade lá na loja, né? Vou puxar aqui para vocês verem. Só que eu tenho que puxar ele para frente para poder... Ele abrir. Olha. Olha esse baú, pessoal. Não é assim um baú gigante, tá, gente? Mas, assim, é um baú, como são dois, né? Que dá para guardar as mantas. Todas as mantas que eu tenho de sofá, eu posso estar categorizando, guardando aqui. Eu posso estar guardando aquele paninho. Como que se faz? Ai, gente. Estou dando um branco aqui agora. Joguinhos americanos, né? De tecido aqui. Tudo que for de tecido, eu posso estar guardando aqui, né? Porque a gente não quer guardar peso, né? Até porque a gente tem um... Apesar de ser bem, ó. Bem firme, tá? Mas, né? Eu já tenho dois baú ali. Então, ó. O acabamento dele, gente. Olha isso. Olha a cor desse tecido. É lindo, gente. É lindo, lindo, lindo. Mas, pessoal. O que que acontece? Além dessa cor... Que é linda. É quando vieram entregar. O pessoal veio arrastando e não conseguiram subir pelo elevador. Porque ele vem inteiro essa parte, né? A parte de trás. Ele comeu lá a parte do sofá. Na parte, assim, do cantinho. Ele arrancou um pedaço do tecido. Não foi culpa dele, sabe? Mas, comeu um pedaço do tecido. E não foi só isso, gente. Esse sofá, ele vem com algumas manchas de caneta. Aqui, vocês não vão conseguir ver. Porque, na hora, a loja mandou a gente passar a acetona. Mas, aí, veio com manchas de caneta. Ele veio com uma linha puxada. Aqui, bem aqui no... No assento. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Aí, gente. A gente, né? Compre as coisas com tanto sacrifício. Né? Demora tanto pra conseguir comprar, né? Aí, demora pra chegar também. Apesar que ele veio rápido. Mas, aí acontecem essas coisas. E o pior de tudo, pessoal. O pior, o pior de tudo. Que, claro, a gente não ia ficar com o sofá com algumas imperfeições. Mas, né? A gente ia ver o que eles iam poder fazer. Alguma coisa. Talvez pudesse fazer uma limpeza. Porque ele veio muito sujo. Aí, vocês vão dizer. Ah, mas você escolheu um sofá branco. E não, pessoal. Aí que tá. Eu não escolhi um sofá branco. Gostaria de ter? Sim. Teria? Não. Eu tenho um filho de quatro patas. Ele adora ficar no sofá. Ele dorme no sofá. Ele pula no sofá. Sobe, desce. Eu também... Eu gosto de... Às vezes eu como aqui no sofá. Não é o correto, né? Mas, às vezes, a gente come. A gente toma vinho. Lógico que, né? E permeabilizando. Dá pra você manter. Só que eu não pedi marfim. Eu não pedi, gente. Branco. Eu pedi... Sabe qual cor que eu pedi? Eu pedi marfim. Linho marfim. E eles me entregaram um sofá branco, gente. Só... É assim. Totalmente fora da palheta. Da minha casa. Ó. Vocês vão ver. Ó. Puff. Cara meio beige. Ali, ó. É beigezinho. Marfim. Aqui, ó. O canto alemão que eu pedi é marfim. Então, o sofá, gente, era muito próximo dessa cor. Claro que o tecido era muito superior a esse que eu comprei. Era um linho com uma qualidade melhor, né? Com aquela cara de... De loja mesmo. De estofado de loja. Esse aqui eu comprei na internet. É um linho. Não era aquele linho, ó, caríssimo. Era um linho mais barato que tinha na internet. Mas é uma qualidade muito boa. Só que... Não é aquele linho que vem nesse sofá. Então, era assim. Era um linho marfim. Um pouquinho mais claro do que esse. Tá? E... E com um trabalhadinho melhor. Só que eles falaram o seguinte. Que esse trabalhado que eu pedi. Que era o mesmo desse. Tá ficando... Tá meio... Que é o mesmo desse aqui. Tá vendo? Não sei se vocês vão ver. Ó. Esse trabalhado, gente. Eles falaram que não tem mais. Então, assim. Além de tudo isso. De esperar, né? 45 dias por um sofá. Que a gente comprou já tem um tempo. Antes da gente pensar em fazer a obra, gente. A gente já tinha comprado o sofá. Sabe? Só que eu não falei nada, né? A gente sempre faz aquele drama. Quer fazer uma surpresa. O outro já tinha... Já tinha já destino certo. A gente já... Quando eu postei o vídeo. Eu falo. Ah, não sei se eu vou ficar. Se eu vou reduzir. Mas, na verdade, gente. Aquele sofá já tinha já lugar certo pra ir. Já tava já... Tinha uma pessoa que já ia receber aquele sofá. Sabe? E... Eu já tinha comprado esse. Já tinha escolhido. Já tinha ido na loja. A gente ficou um mês pesquisando o sofá. Pra ir sim. Depois a gente fazer aqui. Cortar. Porque isso é uma coisa sob medida. Mas, né, pessoal? É... Acontece, né? São coisas que acontecem. E a gente, assim. Não tem muito o que fazer. Eu vou mostrar outra coisa também que chegou. Que é essa sim. Eu tô apaixonada. E... É... Eu acho que agora vai vir muito próximo da cor que tá aqui. Tá? Que eu comprei uma poltrona. Linda, maravilhosa. Pelo Mercado Livre. Demorou... Quinze dias pra chegar. Falaram que ia demorar quinze dias. Mas não demorou não. Acho que demorou dez só. E eu vou mostrar pra vocês. Né? E assim, gente. E o pior de tudo, né? O sofá a gente nem esperava que ia chegar agora. Porque a gente já tava terminando aqui. Eles deram um prazinho um pouquinho maior, né? Porque eram, assim, quarenta e cinco dias úteis. E ele chegou aos quarenta e cinco dias corrido. E não deu tempo ainda da gente finalizar a parede. Ó. Vocês vão ver aqui, ó. Por isso que eu não vim mostrar nada pra vocês, pessoal. Porque ainda tem muita coisa pra gente fazer. Então, eu não queria trazer assim. Pá! De qualquer jeito. Eu queria trazer alguma coisa, né, gente? Mostrar só o portal, o portal o tempo todo. E sim, ó. Meu esposo tá fazendo. Olha a claridade. Eu fechei aqui mesmo assim, né? Ó. É... Meu esposo tá montando aqui. E a gente resolveu colocar esse acabamento, ó. De MDF. Meu esposo colocou cola prego e espuma expansiva. Aí ele colocou ontem à noite. Aí ele deu uma exagerada, né, pessoal? Porque aqui, ó. Onde que ficou os buracos? Ele foi tacando espuma expansiva. E olha isso aqui, ó. Embaixo. Em cima aqui também, ó. Mas assim, aí a gente vai tá terminando. Hoje ele deve terminar. Aí vai começar a passar já a massa corrida, né? E pra gente consertar esse... Essa parte aqui da sala. Pelo menos a parte da sala. Aqui, pessoal, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe? Porque eu tinha duas arandelas. Uma tá aqui ainda. Eu não sei se eu retiro esse daqui e coloco de novo uma arandela. Ou se eu coloco um abajur fininho que sobe vindo pro sofá. Ai, gente, eu tô tão confusa. Eu não sei muito bem o que que eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo, a gente não queria mexer nisso aí agora. Porque se a gente mexer, a gente vai ter que detonar com papel de parede. E é mais um gasto, né? O rolo de 10 metros desse papel de parede custa 300 reais. Só que a gente tinha que comprar a cortina. Porque a cortina aqui é fundamental. Porque ficou feio, né? Com essa cortina pela metade. Ainda tem essa parede. Então, assim, tem outras prioridades, né? Então, acho que a gente vai meio que consertar essa parte aí. E mais pra frente, a gente vê o que que a gente faz. Sabe? Aí tem um fio aqui, que era do... Que liga a cervejeira. Ele teve que sair. Porque quando cortou, o fio passava pelaquele cantinho. Então, a gente vai ter que rasgar aqui ainda pra poder fazer. Então, assim, o sofá chegou no meio do que... No momento que tava tudo acontecendo, né? Mas a gente não pode ficar sem sofá, né? Então, o outro, né? Infelizmente, o outro ainda vai demorar 30 dias pra chegar. Mas eu não tô preocupada, não. Por quê? A única preocupação que eu tô tendo é de cobrir esse sofá todo. Porque ele não é meu. E eu não posso impermeabilizar. Porque senão eu estaria gastando dois dinheiros, né? A impermeabilização é quando eu tiver com o meu sofá definitivo. Então, até lá, eu vou tentar, né? Conservar, não sujar. Não é porque a loja me deu o sofá já todo sujo. Que eu vou pegar, vou sujar mais ainda, né? Vou tratar mal porque não é meu. Pelo contrário, né? A gente tem que cuidar como se fosse meu. Tem que cuidar, né? Como se fosse nosso. E ainda por cima, né, gente? Tratar mais ainda porque eu não vou gastar dinheiro impermeabilizando. Então, eu tô jogando uma manta. Uma manta não. Um cobre-leito branco por cima. Pelo menos na parte do assento, onde o bolinha sobe e desce. Pra poder manter o sofá, né? Porque se fosse meu, eu ia poder sujar à vontade. Porque ia estar impermeabilizado. Eu ia pegar essas almofadas, botava na máquina pra lavar. Se sujasse, né? Mas o meu também, eu já falei com a minha esposa. A gente vai ter que fazer uma capa. Porque, mesmo sendo a cor marfim, ele ainda é um sofá claro. Era igual o que eu tinha. Bem clarinho. Né? Então, ficou assim, gente. Ai, que apaixonada por esse sofá. Deixa eu mostrar agora pra vocês a cadeira aqui. Aí, eu vou botar vocês no tripé. Pra vocês verem, né? Porque eu mostro pra vocês melhor a cadeira. E hoje tá acontecendo bastante obra, sabe? Aqui no prédio. E também tá acontecendo bastante... Essa aqui é a capa do outro. Eu tirei, né? Porque eu vou... É um tecido, né? E eu vou estar aproveitando ele em outro canto. Aí, a cadeira também. Como ainda a gente não impermeabilizou, A gente vai... Tá deixando coberta ela, sabe? Isso aqui é assim, gente. Muita bagunça ainda. A casa tá toda... Uó, sabe? Mas, assim, hoje eu já vou começar a ajeitar aqui algumas coisas. Essas coisas aqui eu já vou tirar. Essas... Esses panos. Tudo que tá aqui eu vou começar já a tirar. Tá assim, né, pessoal? Muita bagunça. Muita bagunça mesmo. E essa aqui, pessoal, foi a poltrona, na verdade, escolhida Que a gente comprou pelo Mercado Livre. E sério, pessoal. Pensa numa cadeira maravilhosa. Uma poltrona, na verdade, né? Pensa numa poltrona maravilhosa. Sério, estou encantada com essa poltrona. Muito bonito. O design dela, ó. Tem essa costura aqui. Tá vendo? Essa cor aqui é bem próxima do sofá que eu escolhi. Marfim. Era pra ser dessa cor, gente. Olha isso. Pensa assim, um pouquinho mais claro, gente. Vou botar uma tonalidade um pouquinho mais clara. Olha isso. Sabe? Não combina com nada aqui. O sofá ficou muito... Muito branco, sabe? E olha a cadeira. Gente, é muito boa. Olha essa madeira aqui, ó. Não tenho palavras pra descrever. E sério, foi um preço bem bacana. O que foi mais caro, sabe o que foi? O frete. O frete foi um pouquinho mais... Foi mais caro? A gente conseguiu... É... Assim, bem considerável, sabe? Depois eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Caso vocês tenham interesse em comprar, né? Essa poltrona aqui. Lá no Mercado Livre. Sabe? Da loja. Quando o produto é bom, é bom a gente indicar, né? Já o sofá a gente fez lá na Rio Decor. E olha, muito bonita. Olha atrás. Ah, gente. Tem zero defeitos nessa cadeira. Ó. Ela tem esse trabalhado aqui, ó. Uma cor de madeira linda, linda, linda. Então, aí agora sim. O tecido não vai ser mais daquele. Vai ser assim, ó. É um tecido mais simples, né? Não vai ter um trabalhado. Mas eu tô satisfeita também, sabe? O importante era mais a cor mesmo. Como lá ela tinha me dado a opção de ter esse, né? Nessa cor. Mas, como não tem, não vou fazer caso por conta disso. Não vou cancelar a compra. Nada disso, né, gente? Por conta de uma cor, de um tecido que a loja não está mais fabricando, né? Mas, só realmente a cor, mas eles vão ter que refazer. Não só faz uma pena, né, gente? Porque a gente fala assim, nossa, demora tanto pra chegar. A loja também, né? Acaba tendo um certo prejuízo, né? Quando isso acontece, né? Mas eu acho que foi falta de atenção mesmo deles, tá? Na hora de fazer o tecido. Tava na nota. Inclusive, a gente recebeu o tecido do sofá. E na nota, estava dizendo cor marfim. Estava dizendo marfim. Então, eu falei, gente, como assim? Ó, como vai ficar bonito, gente. Lógico, não... Aqui. Quase tá aqui mesmo, branquinho. Ficou bem bonitinho. Olha que linda, gente. Ai, estou apaixonada. E olha o espaço aqui de circulação, né? Que ficou. Ó, ainda dá pra botar aqui, ó. Um puffzinho do lado, tá vendo? Eu tô pensando em comprar... Aquelas mesinhas... Redondinhas assim, tipo monobloco. Mas é não pra... É pra deixar assim. Deixar aqui. Mas, quando eu estiver aqui no sofá de noite, eu vou botar aqui no cantinho aqui, ó. Pra poder apoiar o copo. Porque eu tô apoiando com o meu puff. Só que o puff, dá pra passar. Mas ele fica meio que assim, meio no caminho, né? Aí, eu tô cheia de ideia. Tô pensando em botar aqui essa mesinha. Quando for à noite, eu uso pra cá. E aqui do lado, eu tô pensando em colocar também... Apesar dali ter um baú, né? Colocar uma cestinha aqui de... Pra botar uma manta decorativa. E assim, tô cheia de ideias na cabeça. Mas, isso é mais pra frente. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou compartilhando com vocês. E a cortina, pessoal, já compramos. Vai chegar. Por enquanto, a gente vai manter esse trilho. Mas, a gente vai trocar. A gente vai trocar a cor desse trilho também. A gente vai trocar uma outra cor de trilho. Mas, a gente tem que procurar, né? Assim, ainda não estamos pra comprar. Pra poder medir certinho o tamanho dele, né? E, caso não dê, a gente vai ter que cortar, né? Que essa daqui, ó. Já foi. Vou até tirar ela hoje. Porque ela não tá servindo de nada. Meu esposo, como puxou ali. Eu não consigo trazer ela de volta pra cá, ó. Aí, eu tenho que mexer. De qualquer jeito, eu tenho que mexer. Sabe? Mas, olha isso, gente. Olha como que vai ficar linda. Depois de... A sala toda arrumadinha. Aí, eu posso... Ah, eu também tô deixando tampadinha, pessoal. Porque o bolinha vai tá subindo aqui. Pra subir na janela. Sabe? Então, o que que acontece? Eu tenho que hipermeabilizar. E eu só vou poder hipermeabilizar quando o novo sofá chegar. Porque aí, eu vou e faço as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu vou hipermeabilizar o sofá. E também quero hipermeabilizar a cadeira. Aí, sim, eu deixo ela aqui. Aí, a gente entra naquela fase, né? De decoração, né? Aí, quando tiver, ó. Olha que fofo, gente. Nossa, vai ficar um arraso mesmo, né? Mas, é isso aí, pessoal. Então, né? O que eu tinha pra compartilhar com vocês. Hoje, né? Foi isso. Aqui da sala, o que que aconteceu, né? O sofá que chegou. Mas, a poltrona que a gente comprou. Ó, ficou muito bom. Tá vendo? Senta aqui. Aí, bota um copinho aqui. Fica aqui, ó. Conversando. Tem mais um cantinho pra sentar. Tem esse espaço aqui. Nossa, deu uma liberdade aqui na casa. E, assim... Eu tô muito feliz mesmo. E, depois, no outro vídeo, pessoal. Vou mostrar as outras coisas que aconteceu lá na cozinha, né? Meu esposo instalou o varal. A gente também colocou um armário aqui em cima. Que era o baú que ficava aqui. A gente transformou ele em armário. Só que ele ainda não tá pronto. E eu tava fazendo um vídeo à parte, né? Então, pra esse vídeo agora não ficar tão grande. Tão, assim... É... Cansativo. Eu vou liberar pra vocês, né? E no próximo eu já vou mostrar pra vocês. Eu mostrando, terminando de fazer o... O envelopamento desse móvel que tá ali em cima. E também mostro o pedacinho lá da cozinha, do varal. Tá bom? Então, super beijo. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito no canal, faz o quê? Se inscreva aqui abaixo para acompanhar, né? Todas as novidades que eu venho postando aqui no meu canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!